A CIVA DA RAPA Ela tem o seguinte, já já não tem como para comer respojo Não é nem como? Dizia o que tem de fundinha também, viu? Não vou só falar, viu? Com ele sai desde ovo, né? Ovo que está lá Com? Ovo que está lá É coisa? É coisa? Ah, é milho rovado? Milho rovado, é milho rovado É milho rovado, é milho rovado É milho rovado, é milho rovado É milho rovado Não tem o dinheiro da minha sopa E como não era aquela figura que pegava aqui Não, não sei como é que foi Mas pelo momento ele tirou ela Ficou lá para pegar um monte de interesse lá Tenhação O que que quer tomar um coisa agora? O que o que faça? Agora na foca O que foi que me gravou? Então tá, moleque, agora faz um pose Faça um pose, aqui ó Vai que a Globo gosta Desce aí, bota a cara aqui Não é aqui também, é aqui A cada outra é a extensão Não é aqui, não é aqui Não é aqui? O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 O dedo na frente estorou, chamando o seu dedo aí. Não. Olha uma vista da cidade de Piracá, São Paulo. Olha uma vista da cidade de Piracá, São Paulo. Olha uma vista de bunda bem legal viu? Vou oferecer tua foto lá para os gogoguel lá no rio Você tem impressão, você está enganado, vai lá Vai lá levar um sustão Você está enganado, vai lá Vai lá levar um susto 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 Vai lá 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 Vai lá